Continuando a organização da cozinha, parte 2. Dando uma ajeitada aqui, pra ficar mais visível, né? Aí a parte 1, eu ensinei como fazer o sacolho. A parte 2, tá bem pescoço. Não tem panela, a panela já foi. No vídeo 1, eu mostrei quando eu dobro o detergente. Eu vou mostrar novamente pra poder, às vezes, a pessoa nos fala aqui. Como que faz? Toda vez que você estiver lavando, de acordo com o que você vai lavando, você abre aqui e só faz assim, ó. Com o ar puxado, tá vendo? Aqui, ó. Aí você vai lá, puja pra dentro e vem enchendo. De acordo com o que vai esgoziando, você vai enchendo. Até você ver que ele ficou com uma coloração fraca. Você viu que ele tá fraca, que ele tá espumando mais fraco? Que não tá ao seu agrado. Aí você vai e para de dobrar. Aí você não põe isso. Dura até mais dias, dependendo da quantidade de pessoas na família. Aí você vai e para de dobrar. Eu não sei colocar a música de fundo ainda. Se eu soubesse, eu colocava a musiquinha de fundo. Aí a dica primordial do nome de casa é lavou, secou e lavou. Quanto mais rápido e eficiente você fizer, melhor. Improvisa, no lugar de colocar as vasilhas, não enrola não. Quanto mais rápido, mais rápido você vai estar livre. E mais eficiente você faz. Se demorar muito também, você tá perdendo seu tempo. E tempo é dinheiro. Não. A brёis. E aqui você vai colocar outrosvânios. E esse tipo de fundo. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.